Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados e quem está encrencado de fato é a Jana. Nossa, mas eu acabei com a vida da Jana. Olha o que está acontecendo com a Jana aqui. Ela está aqui praticamente, passou da metade agora da pesquisa, só que a Jana está tomando uma paulada de estresse aqui em cima, meu amigo, que sei não se está valendo a pena, mas eu vou deixar ela ir até ela terminar. Ela está com mais 16 mil calorias ainda ali. Vamos ver se ela consegue finalizar isso aí. Acho que sim. Acho que sim. Porque ela está tomando aqui, toda vez que ela vomita, ela acaba encharcando os pés mesmo em cima do bloco de malha. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia que acontecia. Para mim, se o duplicante estivesse em cima do bloco de malha e ele vomitasse ou fizesse a bagunça, para mim passava direto e o duplicante não pegava o status negativo, mas ele pega sim. E fora isso, ela ainda está com a porcaria dos tímpanos estourados. Por quê? Porque toda vez que ela está vomitando, quando ela vomita aqui em cima, desse bloco aqui, onde está o oxilito aqui dentro, está vendo? Acaba soltando o oxigênio aqui dentro. E aí agora está com 5 quilos de oxigênio aqui. E ela está estressando também agora por tímpano estourado. Mas está em 163 já a pesquisa, então está de boa. Dá para deixar ela ir sofrendo um pouquinho, não tem problema não. Ela foi comer mais um pouquinho de pãozinho, tudo bem. O que acontece aqui? Nós temos um problemão aqui na mão, né? Esse cara aqui, eu preciso entrar aqui. Eu vou entrar por aqui. Eu vou tirar esse bloco aqui. E aí a gente consegue tirar esses dois blocos aqui. Cadê as estruturas? Tira esses dois blocos aqui. E aí eu consigo acessar por aqui essa área aqui. Por quê? Porque esse bloco aqui está errado. Oh, Marcelo, viu? Eu tenho que colocar um bloco permeável aqui. O problema é que se eu colocar esse bloco aqui, essa água vai cair e essa água caindo vai doar o meu airlock. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Enquanto esse negócio aqui vai entrar agora em erupção. Porque aí eu vou tentar manter esse hidrogênio aqui onde ele está agora. Vamos esperar só mais um pouco. Espera aí. Isso aqui tem que entrar em erupção. Eu tenho que fazer isso com isso aqui entrando em erupção. Olha lá, agora. Agora é a hora. E a gente mantém esse... Provavelmente mantém esse hidrogênio aqui, ó. Mas vai dar certo a minha ideia. Acho que deu, hein? Deu, deu. O hidrogênio ficou aqui. Beleza, no final das contas deu certo. Aê, deu certo. Passou algum gás errado pra cá? Vamos ver. Vamos conferir. Aparentemente não. É, aparentemente não. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar mais um cano aqui, radiador aqui, ó. Nesse ponto aqui, talvez. Ou talvez pra baixo aqui, mais um. Eu estou usando só esse bloquinho aqui, ó. Pra baixar. Quanto é que a água está saindo daqui, a temperatura? Deixa eu ver aqui. Está saindo a 66 graus. Dá pra subir isso aqui mais um pouco, né? Quando a água estiver acima de... Eu posso aumentar mais 30 graus isso aqui. 80? Não, vamos pôr 75 pra ver o que acontece. E eu troco mais um cano radiador aqui, ó. Vai dar uma espalhada melhor nessa temperatura. A gente conseguiu manter ou não? Deixa eu ver se ficou os dois gases aqui. Né? Aqui não tem problema ser oxigênio por inteiro aqui. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. Beleza. Aqui é isso. Só construir o cano aqui e a gente fecha isso aqui de volta. Porque aqui em cima ficou só vapor. Aí, muito bom. Fecha aqui. Outros fecham aqui. Eu já mandei eles escavarem essa parte aqui. Porque aqui vai ser onde eu vou cuidar das mucuras de pedra. Né? Deixa eu... Tirar essa parte aqui. Constrói aqui. Constrói aqui. Tira essa parte aqui. E fecha aqui com uma porta. Pronto. Aí. Beleza. Eu resolvi escavar aqui e deixar aqui aberto. Mas eu não esperava que o vulcão entrasse em erupção. Ele acabou entrando em erupção aqui. Então, aqui nesse ponto aqui, ó. Ainda tem rocha ígnea ali, ó. Uma tonelada a 800 e poucos graus, ó. Uma tonelada. Eu não queria... Eu não sei se eu manter esse cara aqui. Eu vou tentar. Vou arriscar. É que eu preciso jogar um líquido aqui. Que não sofra aí com a água, né? Eu vou tentar pegar um pouco de petróleo de outro lugar que eu tenho. E trazer pra cá. Vamos ver o que que acontece. Vamos lá. Como é que está a Jana? Vamos lá, Jana. Tem que tomar cuidado pra ela não morrer de fome. Que ela está estressando, né? Ela vomita. Vamos ver. 800 calorias. Não, ela não vai morrer de fome, não. Como é que está a pesquisa? 180. Acho que ela consegue, sim. Olha lá. Está vendo? Toda vez que ela dá uma vomitadinha, ela perde ali calorias mais rápido. Então, é 500 e pouco, ó. Olha lá. Ela vai vomitar. Olha lá. Perde rapidão. 300 e pouco, ó. Perigoso, hein? Mais uma? Ok. Chega. Se tentar vomitar de novo, a gente põe ela pra andar. Não, não. Foi pro banheiro. Vamos ver se ela vai sair do banheiro e tentar vomitar de novo ou se ela vai comer. Não, foi comer. Beleza. Ficou ali no laço, hein? Tem que ficar esperto na Jana aqui. Mas ela tem que terminar essa pesquisa. Ela vai ter que terminar isso aí. Não tem, não tem. Agora ela não volta, não. Enquanto ela não terminar, ela não volta, tá? Aqui, em cima do bloco permeável ao ar, parece que não tem água, mas tem uma bolha d'água, sim, tá? Tem uma bolinha d'água ali, ó. Então, tá tranquilo. Né? Tá tendo uma transferência de temperatura aqui, aos poucos. Né? Mas o mais importante é que é aqui em cima e tá no vácuo, ó. Esse que é o importante. Então, essa água que tá parada aqui, gelada, ela acaba indo lá pra baixo pra pimenta coquinho. Vamos ver aqui. Olha lá. Deu certo, ó. Porque já tem pimenta coquinho na cena, ó. Então, deu bom. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia copiar esse layout aqui, exatamente dessa forma que tá aqui, assim. E colar aqui nessa outra fumarola de vapor frio. Eu tenho aqui embaixo, aqui, ó. Assim. Aí, que beleza. Eles conseguem entrar por aqui, ó. Bimba. E entrando por aqui, eles têm acesso a tudo. Né? E aqui atrás eu tenho uma fumarola de gás natural. Que eu não tenho tanta necessidade de abrir agora, não. A Jana vomitou de novo. Fica difícil, hein, Jana? O maior problema aqui tá sendo o tímpano estourado, né? Fora o... Tudo bem. O básico, né? Que é o depressivo, né? O altamente depressivo e tudo mais. Ó, já tem seis quilos de água poluída aqui, ó. Por bloco. De tanto que ela vomitou já aqui dentro. Vai ficar de olho só na comida dela. Só nas calorias. Duas mil calorias. Beleza. Ela vai vomitar aí e depois ela vai comer. Vai dar tranquilo. Duzentos, ó. Falta cinquentinha só, Jana. Vai. Nem tem fé em você. Tem duplicante preso lá. Esse bloco aqui não tem, né? Nem esse, nem esse. Vamos priorizar isso aqui. Que aí eles conseguem chegar aqui rapidinho. Tem um monte preso aqui. Estresse 13%, né? Tranquilo. Controladíssimo. Rapaz, tem um monte de duplicante preso aqui. É o seguinte, Pedro. Desmonta aqui. Pra você sair daí, vai. Aí todo mundo saiu. Beleza. Pronto. Agora eles conseguem trabalhar aqui, né? Deixa eu pôr uma escada aqui pra eles poderem subir também. E aí depois a gente faz os ajustes aqui necessários. O mais importante é fazer as construções agora. Parabéns, Mauro. Você acabou de se prender aí. Idiota mesmo. Morrendo de fome. Por que ela tá morrendo de fome? Faz muito sentido, né? Ela ter morrido de fome. Quanto falta pra voltar? Essa daqui. 14 ciclos. Beleza. Lembrando que essa fumarola aqui, ao passo que ela produz água pra eu utilizar pra produção de oxigênio e trigo das neves e tudo mais, ela também providencia água quente, né? Pro... Tá saindo a 85 graus. Agora sim. Tá saindo no limite, hein? 85 graus é o limite. Olha lá. Ela vai aquecendo aqui. Quando ela bate a temperatura, ela é liberada e dá tudo certo. No final das contas, tudo dá certo. Como é que tá, Jana? Vai, Jana. 212. A gente acredita em você, Jana. Você não vai morrer de fome aí em cima e você ainda tem 8 mil calorias. Tá perfeito. Deixa eu até remover a comida daqui de dentro. Deixar zerado, porque senão os duplicantes vão reabastecer depois. Eu não quero que eles reabasteçam isso aqui, não. Tá. Vamos mexer com essa temperatura aqui agora. Então, eu preciso jogar aqui um pouco de petróleo. Vamos ver aqui. Petróleo bruto. Não tenho nada, mas eu tenho sim petróleo, mano. Eu tenho. Quer ver? Onde eu fiz os airlocks de petróleo? Olha, eu tenho petróleo aqui. Esse aqui eu posso tirar. Esse aqui, ó. Não tá... Do jeito que ele tá aqui, ele é inútil. Aí, mesmo assim, eu consegui manter o airlock aqui, ó. Isso que importa. Aí, agora jogou o petróleo lá em cima, os 8 quilos. É isso que eu quero, ó. Aê, garoto. Vamos abrir aqui e aqui. E eu tenho acesso lá dentro de novo. E quando a Jana voltar, ela já pode analisar. Não, não precisa analisar isso aqui, mano. Não precisa. Agora é desnecessário. O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte. Esse cara vai recolher a rocha ígnea extremamente quente que tem aqui dentro. Né? E ele vai jogar pra cá. Daí, a gente vai fazer o seguinte. Vai dar um rolê com essa rocha ígnea quente aqui dentro pra transferir a temperatura dela o mais rápido possível. Então, ela vai passar por aqui. Assim. Até aqui, na verdade. Porque aqui eu vou fazer de volframito. Nesse ponto aqui. Por causa da... Da saída ali, né? E o resto agora volta a ser... Aí. Beleza. Aí volta pra cá. Assim. Aí aqui eu volframito de novo. Aí desce outra vez. Vem pra cá. Vira pra cá. Aí desce aqui. Vem por aqui. E vem por aqui. Só que antes de finalizar, eu preciso fazer uma conferência, né? De temperatura. Seria ideal fazer aqui nesse final aqui, ó. Vou tirar esse último aqui, ó. Esse aqui eu coloco aqui. E aqui eu faço uma conferência de temperatura. Então, aqui vai um sensor. Não tem o sensor de temperatura de trilho. A Jana tem que voltar pra fazer essa pesquisa. Como é que tá aí, Jana? 2, 3, 4. Ela consegue. Tem 5 mil calorias. Vai dar bom. Tá azedo. Caramba, eu deixei ele fora da geladeira. Vai... Vai estragar, mano. Ô, burro. Põe de volta, Jana. Põe de volta, Jana. Aí. Não dá tempo de finalizar essa pesquisa. 2, 3, 6. 2, 3, 7. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Mesmo que ela não... Vai dar tempo. Mesmo que estrague aí o pãozinho das neves, vai dar tempo. Vamos lá. Que pesquisa que é que eu preciso aqui? Ó, 241. Eu preciso dessa pesquisa aqui, ó. Putz, precisa de pesquisa espacial pra liberar essa porcaria. Precisa de 30. Será que dá tempo dela fazer depois? Espera ela terminar esse aqui. E a gente tenta aquele lá. Ai, caramba. Ah, mas isso aqui também não tem tanta pressa, né? Aí aqui vai ser Wolframito, Wolframito e Wolframito. Pronto. Aí. Ah, você tá de sacanagem que tirou daqui a porcaria da bolha de... Porra. Gás ácido, mano. Não, velho. Não. Tudo errado. Tudo errado. Cadê minha bolha aqui, mano? Vou fazer um bloco aqui. Trazer o petróleo pra cá de novo. Petróleo bruto. Vai. Apesar que eu só preciso colocar esse cara aqui que aí o petróleo vai ir pra cá, né? Mas tudo bem. Certo? Aí. Acho que agora resolve a minha situação. Porcaria dessa bolha de água aqui. Tira aqui a prioridade alta. Ok. Como é que a Jana tá lá? 250. Tá. Aproveita que você tá aí, Jana. E usa esses 30 pontos pra pesquisar isso aqui, ó. Seu último vômito aí. Prometo. Como é que tá esse pãozinho aqui dentro? 5%. Já não basta. Ela tá lascada. Ainda dá o que tem de pior pra ela. E eu acho que ela tá morrendo de pome, né? O perigo, mano. 700 calorias, 500 calorias, 300 calorias, banheiro e comeu. Beleza. Acho que essa é a última alimentação dela, hein? Será que ela consegue pegar esses 30 pontos? Mano, é muita coisa 30 pontos. Sobrou 2K de calorias. Mas se ela vomitar mais uma vez, pode dar muito ruim isso aqui, hein? Pode dar muito ruim isso aqui. Mas eu vou arriscar. Eu quero esses 30 pontos aí de pesquisa. Aqui eu vou ter um verificador de temperatura. Aí eu vou ter um interrompedor. Que ele vai ser ligado aqui. E se ele não for... É isso mesmo. O interrompedor vai aqui. E aí se ele estiver abaixo da temperatura, ele sai pra cá. Que é onde a gente vai fazer a distribuição da rocha ígnea já fria. Aí aqui, pra continuar o esquema, é uma subida. E a saída aqui é passando por dentro desse aqui. Porque aí a prioridade é do trilho. Essa prioridade aqui... Isso aqui serve como uma ponte, né? Então vai ficar girando infinitamente aqui. E conferindo a temperatura. Essa é a ideia. Então é isso aqui mesmo. Tá perfeito. Ah, isso aqui deu ruim. Ah, Marcelo. Ainda bem que a temperatura não chegou lá embaixo ainda. Deixa eu isolar isso aqui. Isolar aqui. Aí eu troco esses blocos aqui. Aí quando eles fizerem isso aqui, eu troco esses blocos aqui pra bloco adiabático. E a Jana tá vomitando de novo. Olha o perigo. Quantos pontos ela conseguiu? Zero. Ela não fez nenhum ponto. 2 mil calorias. Não, não vai dar não. Ela não vai conseguir fazer essa pesquisa não. Vou descer ela. É só ela terminar de vomitar. Esses 30 pontos ela não vai fazer agora. Também não tem tanta pressa nesse daí, né? Vou deixar ela restaurar lá os pontos dela. O mais importante era realmente o motor a rádio raios. É só ela terminar de vomitar aqui. Aí eu visto o traje nela de volta e desço ela. Aí voltou a pesquisar. E aí, eu arrisco ou não? 60% de estresse. Tem zero calorias aqui dentro. Estragou. Não, tem que descer mesmo. Agora acabou a festa. Veste o traje, muda e pousa. Pode pousar aqui. Acabou. É, tudo bem. Eu sei que você ia tentar aí, mas não vai dar não. Pousou. Pode ir embora, Jana. Libera pra todos. Tira daqui a comida. Não quero mais nada aqui dentro dessa geladeira. E aí quem quiser depois vir secar aqui, pode vir. Pra gente tirar essa água poluída daqui que a Jana zoou o barraco. Pronto. Pode voltar, Jana, pra sua vida. Vamos ver o que tem de duplicante aqui pra nós. Mecânico, pedreiro. Putz, então. Agora que eu lembrei, mano. O Frank... Eu ia comentar e acabei esquecendo no episódio passado, né? Eu peguei o Frank e o Frank era um super produtivo. E... E é a base dos Velozes e Furiosos, né? Então ele tinha que ser um Spare Abrilhos. Mas como ele tava com habilidade nova, eu acabei esquecendo, né? Eu acabei esquecendo pra pegar um duplicante já com habilidade nova. Então o Frank é o único aí que vai ser super produtivo na nossa base aí. Infelizmente ele entrou aí de gaiato, né? Por uma falta de atenção e eu na vontade de ter já habilidade nova na base, né? Acabei esquecendo que era pra ser Spare Abrilhos. Mas agora já foi, né? Então vamos rejeitar todos aqui. Tinha que ser Spare Abrilhos. Vou soltar a pausa aqui. Você vê porque tá pausado. Caramba! Eu tinha esquecido de comentar no episódio passado, mas eu acho que eu deixei avisado. Acho que eu vou deixar avisado no... Opa! E essa água poluída entrando aqui, errada aqui, mano. Zoando todo o meu esquema. Qual é que é dessa água poluída aqui? O que é que tá pegando aqui, mano? Pode parar com isso aqui. Apesar que aqui, enquanto tiver 12 quilos aqui, não tem problema, né? Já voltou estressadíssima. E ainda tá com o chimpano estourado, mas já vai acabar já. Bom, agora de fato eu tenho que ir na propulsão com rádio raios, né? Tem que fazer essa daqui agora. 370, pesquisa de materiais. Ó, já meio que tá estabilizando já a Jana de novo, ó. Porque ela já pegou moral alta de volta, ó. Então ela tá baixando ali o estresse líquido do dia dela. Já já vai ficar negativa. Já já vai negativar. Então, beleza. A Jana já estabilizou outra vez. Deixa ela zerar de novo. A gente leva a comida lá pra cima outra vez. A comida meio que deu uma estabilizada outra vez, né? Tinha dado uma queda brusca, mas... Já tá voltando ao normal já. Aqui eu já tô com 70 mil calorias de pão apimentado. Tem uma tonelada de grão de trigo das neves. E voltei a produzir a pimenta coquinha. Então a comida estabiliza mesmo, né? Não tem jeito. Tá quase acabando a água daqui, ó. Que foi toda aquela área que eu falei que ia esperar derreter, ó. Ainda tem um pouco ainda aqui. Mas já já vai derreter isso aqui sozinho. Não tô nem se preocupar. Vamos copiar aqui. Isso aqui que eu fiz no episódio passado. E... Ligar isso aqui na energia, né? Não funciona mesmo. Aí. Porque o trigo das neves tá nascendo. E aí a gente pode colocar ainda aqui. Pra trazer água pra cá. Mesmo que seja quente. Essa água aqui, ó. Não tem problema nenhum. Traz essa água pra cá. Se faltar todos os outros tipos de água. A água quente entra aqui no trigo das neves. Tá? Você pode colocar água aí a 99 graus, tá? No trigo das neves. Desde que o ambiente onde a planta tá e a planta estejam na temperatura limite dela. Que no caso o trigo das neves é 5 graus. Tá? Você pode colocar 90 graus na horta que não tem problema. Tá? O único problema é que a horta hidropônica ela não é adiabática. Né? Então se a água entra quente na horta aqui. Se a água entra quente ela vai soltar essa temperatura aqui pra fora. Tá? Mas enquanto a água tá dentro do cano. Não. Aí o cano é adiabático. Ele segura essa temperatura aqui do lado de fora. Né? Como só cabe 5 quilos. Então não afeta tanto assim o ambiente. Nasceu um bicho aqui que não era pra ter nascido. Esse bicho não era pra estar aqui não. Tá deixando todo mundo apertado aqui. Vou dar uma laçada nesse bicho aqui. Tirar ele daqui. Levar ele pra onde? Levar ele pra cá. Trazer ele pra cá. É... Só precisa de 4 né? Plantas. Então vou tirar essa aqui e vou colocar um ponto de soltura aqui. Alguém por favor vem desenraizar isso aqui. Bônus continua. Reserva natural. Aí eu coloco aqui esse ponto de soltura aqui. E aqui eu vou deixar o bisourinho aqui produzindo lagafruta infinitamente aqui dentro agora né? Criatura dos ouro. Sub 10. Cadê ele? Tá amarrado já. Alguém vai trazer. Tava reparando aqui que minha produção de carbono refinado parou. É porque eu gastei tudo carvão né? Agora que eu vi. Deixa eu desmontar esses caras aqui. Eu já tenho já hidrogênio suficiente pra manter a base. Tirar esses caras daqui. Aí beleza. E escavar mais carvão porque eu preciso produzir mais aço. E tá parada a produção de aço porque eu não tenho carvão. Escavar esse carvão aqui ó. Tem mais. Tem bastante carvão espalhado pelo mapa. Tem mais aqui ó. Tira essa parte aqui. Tira aqui também. E aí eles vão pegando esse carvão de volta pra eu voltar. Porque eu não... Minha produção de aço tá parada porque eu não tenho carvão. Carvão... Carbono refinado né? No caso. Viajando, alargando o braço na pesquisa. Ó. Vou fazer o seguinte. Como a pesquisa é... Nossa. É 370 pontos. Isso aqui pode ser um pouco mais demorado né? Isso aqui ó. Eu poderia colocar dois. Poderia colocar dois desse cara aqui ó. Pra me ajudar. Né? Aqui dá pra pegar uma quantidade razoável aqui ainda. Aqui em cima aqui eu consigo pegar quanto? É. Aqui já pega merreca né? 59 é merreca. Aqui que pega bastante ó. 127 pega aqui. Aqui ainda pega 106. E aqui no... O melhor ponto mesmo é aqui ó. Nesse meio aqui é onde pega o grosso mesmo do... Deixa assim vai. Deixa assim. Olha lá. Tá vendo? Porque é um pouco demorado ó. Como ela acumula é... 100 e... 127. Eu consigo dar dois tiros por ciclo aqui ó. Que é o suficiente pra carregar esse cara aqui. Então é mais que o suficiente. E aí quando aqui fica vazio a Jana vai pesquisar nos outros. Então eu vou baixar a prioridade desses dois aqui. A sub né? Porque aí se... É... Esse aqui tiver rádio raio disponível ela sempre vai ir aqui antes de ir aqui ó. E ela vai adiantando a pesquisa de materiais. Vamos ver como é que tá aqui embaixo aqui. Cadê? Ih rapaz já tá até funcionando aqui ó. Sem querer. Deixa eu ver como é que ficou os gases. Olha aí. Cagada. Se eu tivesse planejado isso aqui eu não tinha conseguido tá. Se eu tivesse planejado isso aqui jamais teria dado certo. Aqui já tá pronto já tá. Já foi tudo automático aqui ó. Não sei nem me preocupar. Tem algum gás... Algum líquido errado que não poderia tá aqui. Não. Tá tudo certo mano. É isso aqui mesmo. É exatamente isso que eu preciso. Aqui sim. Mas só vapor? Não. Tem alguns gases errados aqui. Que provavelmente estão sendo deletados. Provavelmente estão sendo deletados. Se a gente segurar isso aqui mais um pouco. É capaz de deletar todos esses gases aqui. Só sobrar só o... Só o vapor. Se eu colocar esse bloco aqui ó. E depois tirar. Ó. Tá vendo ó. Vai espalhar aqui de novo. E depois esse cara aqui também vai espalhar. Mas quando isso aqui tá... É... Tá funcionando. Eu posso separar aqui os dois gases aqui. E deletar. Esse 1 kg... 100 gramas né. De oxigênio poluído. Porque... É. Fazer a bomba aqui logo né mano. Como é que tá a minha descida aqui. A descida vai ser por aqui ó. E esses pipes aqui mano. Eu não decidi ainda se eu vou usar ou não. Acho que provavelmente não né. Deixa eu descer aqui com o Frank. Que eu preciso ver se ele consegue pegar a habilidade de... O Frank é o penetra né. Da base né. O Frank. Ó. Ficou perfeito aqui ó. Plantação de pimenta. Coquinho. Quentinha. Ó. No episódio passado. Não. No começo desse episódio. Se eu não me engano né. Essa rocha igna aqui tava a 800 graus ó. E a energia eu tô perdendo toda ó. Eu não tô usando essa energia aqui. Porque eu não pluguei essa porcaria desse cabo aqui. Nos cabos de alta potência aqui ó. Não custava nada eu ter feito isso aqui ó. Custava nada. Perdi toda essa energia à toa. Aí ó. Tonto mesmo né. Deixa eu ver se o Frank já pode melhorar aqui a habilidade. Ó. Já pode ó. O Frank já pode ir agora pro... Pesquisar. E astronomia. Porque ele vai ter que... Aqui ó. Boa Frank. Esse é o cara. Perdendo toda essa energia aqui ó. Olha. Mil watts aqui ó. Tô perdendo aqui. Fora quando tava na potência máxima né. Fora quando tava na potência máxima. Ó. Chegou mais o duplicante. Vamos ver se é espalha brilho. Espalha brilho. Dedo verde. Não obrigado. Espalha brilho. Dedo verde gourmet. Não obrigado. E esse aqui é artista de balão. Rejeitar todos. Rejeitar. Acho que eu vou fazer o seguinte ó. Eu acho que eu vou aproveitar essa área aqui embaixo aqui ó. Que tem aqui a árvore pergolada aqui. E vou trazer os pipes aqui mais pra baixo um pouco aqui. Que aqui eles já tão me atrapalhando já. Pra poder tirar essas ranga árvore daqui já. Começar a dar uma ajeitada aqui. Fazer a minha área de... Ó. Tá vendo aqui? Esse filtro aqui. É ele que tá levando praticamente minha energia e meu oxigênio pra toda a base ó. É esse filtro aqui ó. Por aqui que passa a água. E que tá garantindo a comida também ó. Esse filtro aqui. Se eu desconstruir esse filtro aqui. Ou ele parar de funcionar por algum motivo. A minha base praticamente para por causa desse cara aqui ó. Esse cara aqui é o meu elo. Pra toda a cadeia de alimentação e oxigênio da minha base. E energia né. É esse cara aqui ó. Se eu tirar esse cara aqui. Se eu tirar esse cara aqui. Ou ele parar de funcionar por algum motivo. A minha base não dura acho que mais uns 20 ciclos se marcar. Então tá bom. Se eu for tirar esses pipes daqui. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Essa escada aqui tem que descer mais. Né. Até esse ponto aqui. É. Onde eu colocaria esses cara mano. Acho que é aqui ó. Como zoou toda essa parte aqui né. Aqui seria um ponto ideal. Pra colocar. Usar essa parte aqui. E fazer uma criação de pipes aqui. Eu não. Se eu vou usar. Não sei. Não sei. Não sei. Não decidi ainda. Mas já vou escavar aqui e aqui. E aí eu faço alguns blocos. Naturais né. Entre aspas. A gente poder dar uma trabalhada nesses pipes aqui depois. Mas por enquanto. Eu só preciso tirar eles daqui. Que eles estão atrapalhando aqui. O meu. O bom andamento da coisa. Também tirar essa parte da água. Aqui ó. Já não era mais pra ser aqui. O ideal seria que fosse perto da cozinha né. A parte da água. Mas eu não tenho onde pôr mais. Minha cozinha eu já deixei ela preparada já. Pra isso. Pro jeito que ela tá agora né. Essa parte da energia. Eu nem ia colocar aqui. Oxe. Tem um dreco plástico viajando aqui ó. Quantos dreco tem aqui? Oito. E aqui? Oito também. Ah é por isso que ele tá viajando ali. Como é que ele veio parar aqui? Era pra ele tá aqui ó. Estranho. Eu vou analisar esse vulcão. Que eu tô muito curioso pra saber quando que ele volta. Vamos ver o que que deu aqui. É realmente. Tem uma quantidade absurda de dióxido de carbono aqui ainda. Que eu tecnicamente consigo tirar. Se eu tirar esse bloco aqui. Eu consigo matar o gás natural. Ó o gás natural não. Desculpa. O oxigênio poluído. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Eu mato ele. Ele vai subir. Olha lá. Subiu. E agora eu deleto ele. Pronto. Esse aqui já era. Agora o gás natural. O gás natural não. O dióxido de carbono. Aí complicou um pouco. O ideal era esperar isso aqui entrar em dormência de novo. Né. Analisar. Esperar ele entrar em dormência outra vez. Pra poder. Limpar aqui dentro esse dióxido de carbono. Mas já tem uma quantidade razoável de água aqui né. Ó. Sem fazer esforço. Esqueci de pôr a porta aqui ó. Pra eles poderem usar o fertilizante ó. Esqueci de fechar essa porta aqui ó. Porque senão eles não conseguem usar o fertilizante aqui ó. Tá fora da área de agricultura. Na verdade eu posso colocar essa porta aqui ó. Né. E manter ela aberta. E o que importa é essa área aqui. Olha lá. Agora fechou. Deixou ela aberta e já era. Preciso me preocupar mais. Aí. Agora sim ó. Cheio de dragopla. Cheio de tudo aqui dentro. O legal disso aqui é que quando começa a morrer. Por idade. Né. Eu tenho uma sequência de por idade e por fome né. Na verdade aqui né. Eles morrem mais ou menos. Com quantos ciclos eles morrem? Com uns 30 ciclos? Não. Pelo menos 40 ciclos eles morrem né. Eu acho. Levando em consideração aqui o tempo que demora pra acabar as calorias deles. Eles devem morrer com uns 40 ciclos de fome. E aí a gente mantém um ciclo de produção de carne aqui ó. Olha o tanto de dragoplástico. Eu preciso mudar aqui pra. Preciso colocar pelo menos dois pra dragopla. Vamos cancelar essa incubação aqui. E colocar pra dragopla aqui também. Que se não. Ó tem 12 ovos. Incubar. Porque se não zoa aqui ó. Zoa aqui em cima aqui ó. Inclusive aqui já zoou. Tá vendo? Tá faltando um monte de dragopla aqui ó. Tem que laçar os dragopla aqui embaixo. Pra eu poder repor lá em cima. Por quê? Porque eu não deixei mais dragopla aqui dentro. E o que faz ficar automático. É a incubadora. Porque os duplicantes pegam o bicho aqui sem eu precisar laçar eles de maneira manual. Então o que torna a criação automática é a incubadora. Vamos dar um laçar aqui. Subir 10. Assim. Que aí acho que eles já levam lá pra onde tem que levar. Se eles laçar plástico não tem problema tá. Porque os plásticos eles vão jogar aqui de volta. Pra eles espalharem de novo os drecos aqui ó. Tem... Tá desfalcado. Esse e esse ó. Esses dois aqui tão desfalcados. Ó. Largou o dreco já errado aqui ó. Olha lá. Pegou. Subiu. E largou no ponto certo. Aí boa. Aí tá repondo. Agora sim ó. Eles já vão direto comer né. Porque esse bicho deve tá morrendo de fome. Laçar mais alguns aqui. Só pra finalizar aqui. Esqueci de colocar ovos de dreco normal aqui pra poder repor o viveiro. Na verdade tem que deixar três aqui né. Um só de plástico. Ficar de olho na minha terra. Né. 508 toneladas. É de fato agora só falta pesquisa de materiais mesmo. Que é um pouco demorada mesmo. Não tem jeito. E essa aqui então. 435. Se eu tirar esse cara daqui. Eu posso pôr dois aqui mano. Trocar esse fio. Pra dobrar essa produção aqui ó. Que agora que tá mais automatizado isso aqui. Tem 30 quilos de hidrogênio. Acho que dá hein. Eita caramba o tanto de magma. Ô louco. Quantos quilos de magma tá saindo desse negócio? Isso aqui foi muito magma. Que isso? Caramba tem pouco vapor. Esqueci de aumentar a quantidade de vapor aqui. Tem pouquíssimo. Tem que aumentar isso aqui pra uns 150 mais ou menos. Caramba. Olha a produção agora de energia. 850 watts em cada turbina agora. Agora sim ó. Sem parar. Né. E tudo isso. Já tá indo pra essas baterias aqui ó. Olha lá ó. Tá carregando essas baterias aqui ó. Mas caramba. Foi muito magma. Que isso? Talvez eu vou ter que aumentar essa área aqui hein. Acho que eu vou cancelar esse daqui de baixo aqui ó. Vou cancelar esse aqui e vou aumentar essa área aqui mais pra baixo. Pra dar mais espaço aqui. Porque caramba 313 quilos por segundo. Cada 3 segundos é uma tonelada de magma. São 56 segundos. Mano dá 17 toneladas de magma. Quase 18 toneladas de magma. É um vulcão grande e realmente me surpreende. Eu vou fazer o seguinte então. Vamos construir aqui os blocos. Pra eu poder deixar isso aqui no vácuo. E vou ter que abrir mais essa área aqui. Eu subestimei o vulcão tá. Subestimei. Bonito mesmo o vulcão. Até derreteu aqui ó. Aumentar essa área aqui de ação. Isso aqui eu tenho que tirar por enquanto. Ou não? Isso aqui? Não. Isso aqui vai ser o que eu vou usar pra trabalhar nessa altura aqui né. É. É isso mesmo. E pra eu poder acessar lá. Vamos abrir aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Eu já vou adiantar essa fechada aqui. As turbina trabalhando sem parar no talo. 200 graus ó. Perfeito. Perfeito. 200 graus é a temperatura perfeita pras turbinas. Ó. As baterias tão até enchendo agora. Essas baterias nunca ficaram tão cheias. Aí sim hein Mauro. Esse é o cara. Vai daí seu cabeção. É o que tem que fazer pra tirar o cara daqui. É uma besta mesmo né. E aqui eu vou ir fechando aos poucos pra poder finalizar. Mas se eu colocasse uma escada aqui e quebrasse aqui seria muito mais rápido né. Vou colocar a escada aqui ó. 1, 2, 3, 4. Eles conseguem construir. É. Vou fazer isso que é muito mais rápido. Coloco a escada aqui. Desconstruo aqui. E aí construo aqui. E depois eu só construo de volta ali a parte do fechamento. Deixa eu dar uma olhada lá na Jana. Como é que ela tá. Pesquisa de materiais. 80. É. O problema aqui é a quantidade de rádio raio. Eu tô conseguindo produzir essa radiação. Mas não tô conseguindo usar. Vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui. É... Se eu trocar isso aqui tudo. Esse cabo aqui já poderia tá ligado aqui. Ligando tudo isso aqui né. Então já não faz mais sentido mesmo. Esse monte de coisa aqui. Esse monte de tranqueira aqui. Ou eu posso ligar direto aqui um cabo de alta potência. Isso aqui também eu já não tô mais usando. Eu acho. Já nem deveria. Tá usando mais isso aqui. Isso aqui sai tudo. Sai tudo isso aqui. O que tá conectando essa parte inteira é isso aqui. Tá. Vou tirar isso aqui também. Essa bateria aqui também já não faz mais sentido. Tá conectado aqui. Pode tirar tudo isso aqui. Vamos ajeitar esse meio aqui que tá muito bagunçado. Tira esses fios aqui também. Isso aqui tá me atrasando muito. Deixar esse negócio desse jeito aqui. Tá me atrasando demais. Ajeitar aqui. Tirar todos esses fios aqui. Toda a parte da pesquisa aqui tá me atrasando. Esses transformadores aqui também podem sair. Essa conexão aqui também não existe mais. Esse transformador aqui também não existe mais. Aqui não vai ter mais essas portas. Essa água aqui vai lá pra baixo. Então pode... Só esse álcool aqui que tá me... Não sei se vai me atrapalhar lá embaixo. Deixa eu ver. No caso aqui vamos fazer um buraco aqui triplo aqui. Será que dá tempo? Acho que dá. Esse botão sai daqui. Não preciso mais dessa automação de botão aqui pra dar o tiro. Pode deixar rolando. Porque agora o que desliga é esse cara aqui. Também vou desmontar ele agora que não vou usar ele por enquanto. Será que deu tempo de escavar lá embaixo? É, deu. Aí o etanol vai cair aqui nesse buraco. Vixe, Maria! Aconteceu aqui, mano. Desmonta aqui. Abre essa área. Desmonta aqui. Abre essa área. Falar a verdade, eu nem... Isso aqui foi feito na correria, né? Tirar esses pontos de pesquisa daqui que tá me atrapalhando. Mais duplicantes, vamos ver. Super produtivo. Artista de balão. Espalha-brilho com 11 de Atlético. Mas é pedreiro não construtivo. Aí sim. É isso aí. É isso aí que eu tô falando. Ih, rapaz. Olha o vacilo que eu dei aqui. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Essas bombas aqui não podem ficar desligadas, não, pô. Liga isso aqui de volta. Essas bombas aqui são as bombas da eletricidade, pô. Isso aqui não pode desligar, não. E da produção de oxigênio. E aqui, essas daqui levam energia lá pro outro lado. Vamos remover esses fios aqui rapidão. Pra gente já acertar essa fiação aqui do lado. Ó, eu desliguei o cara que eu falei que é o mais importante da base. Aí sim, hein, Marcelo? Aí você jogou o que sabe, literalmente. Fazer essa fiação aqui o mais rápido possível, né? Que é esses daqui. São os que levam energia pra cá, pras bombas, né? E pra isso aqui também. Cube 10. Não vai ficar sem ar nos trajes lá em cima, certo? Aí o próximo aqui. Que é esse daqui. Vai levar energia pra parte aqui desse filtro aqui. Pelo menos por enquanto, né? E o DJ Bo e esse cara aqui. Aí, boa. Pode dar uns vacilos desse. Eu não sei se eu vou manter aqui assim, viu? Vou manter aqui pra fazer essa pesquisa. E aqui eu vou colocar mais um desse. Virado pra baixo. Assim. E vou conectar ele. Pera aí, deixa eu só tirar essas duas portas aqui. E colocar os transformadores. Um aqui. Um aqui. Faz isso aqui. E agora eu copio todas essas portas. Isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. E isso aqui tá errado. Não consigo copiar e colar se tiver errado, né? Só estruturas. Só estruturas. Só estruturas. Aqui. 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 E aqui. Pra eu ter uma noção do que tá errado e do que tá certo. Quem tá morrendo de fome? Samuca. Acho que ele tá indo comer já. Acabando o meu minério de cobre, hein? Dois aqui. Dois aqui. E dois aqui. Essa lâmpada tá viajando aqui. Ninguém vai desconstruir essa lâmpada? Aí agora sim. Vamos conectar os cabos aqui de alta tensão. Acabando o meu minério. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Tá acabando. Mas tem bastante pra escavar ainda. Quando eu digo bastante, vocês entendam da maneira como vocês quiserem. Tem bastante ferro eu tenho. Eu tenho 11 toneladas de ferro. É isso aqui que eu quero. Aí eu vou colocar agora aqui o interrompedor de energia. Aqui. E o cabo de automação. Agora sim. É isso que eu queria. Pronto. Subi 10. Tá melhorando já. Pô. Tava bagunçado demais isso aqui, bicho. Tava demais. Tava sem condições nenhuma. Depois isso aqui vai sair daqui. É o que eu preciso adiantar a pesquisa, né? A nojana vai ficar 300 anos aí esperando pra fazer essa. Aí. Agora sim. Seca aqui que senão essa planta aqui vai dar ruim. Aí. Planta aí de novo. Muito bom. Opa. Faltou energia na pesquisa, né? Virar esse cara aqui pra baixo. E aí os dois tão mirados pra onde deveria. De fato. E vamos finalizar isso aqui. Pronto. Essa bomba aqui não existe. Perfeito. Aí. Tá arrumado. Né? Semi-arrumado. Quantos quilos de hidrogênio? 30 quilos. Tá travado ali em 30 quilos. Então tá ok. Isso aqui parou porque passou de 20 quilos, né? Colocar de novo aqui pra 20 quilos. E já já vai voltar a trazer hidrogênio pra cá porque esse cara aqui deve tá voltando. Um ciclo, ó. Um ciclo. Filé. Esse aqui foi analisado. Quanto falta pra ele parar? 35 ciclos pra ele parar. Ih. Saiu um oxigênio poluído daqui. Deve ter coisa aqui no chão que tá soltando. Oxigênio poluído. É um saco mexer com estrutura enquanto ela tá em funcionamento, mano. É um saco mesmo. Então. Aconteceu aqui o que eu meio que esperava que poderia acontecer. É... Tem duas formas disso aqui acontecer. A primeira é você resfriar demais a área onde você tá tratando aqui o seu vapor. E a bolha de oxigênio... De oxigênio. É a bolha de água que fica aqui. É... Congelar, né? E deixar passar o gás e você perder o seu airlock aqui, né? E o oposto também é verdadeiro, né? Que foi o que aconteceu aqui, né? É... Esquentou demais. Né? O vapor aqui esquentou demais. E a bolha de oxigênio de água que eu tinha aqui, ela... É... Vaporizou, né? A bolha aqui. E aí aconteceu isso. Perdi aqui o airlock aqui. Infelizmente. Vou mexer com isso aqui agora? Putz. Não sei. Agora não. Deixa que depois eu dou uma olhada nesse aqui por enquanto e a gente tem outras prioridades aqui. Que é com a parte da pesquisa. Preciso começar a pensar logo nessa parte aqui da pesquisa pra não... Não ter problema. Ó. Aqui já tá começando. Aí, ó. Agora sim, ó. Agora eu já consigo colocar de 100 em 100 radio-raios aqui, ó. Que facilita bastante a pesquisa. Já voltou a pesquisar já. Ó lá, quando cai pra baixo de 100 ele já volta a armazenar outra vez, ó. Ó, esse aqui já tem metade já do que precisa. Então já dá um baita adianto já ter dois aqui trabalhando. Beleza, já demos início aqui a grande arrumação. É preciso tirar isso daqui daqui. Mas vou esperar terminar a pesquisa do... Da propulsão a radio-raios. Tá. Ih, caramba. Ainda faltou um pouquinho ali de pesquisa iniciante, ó. Tem que fazer só mais uma estação de pesquisa aqui só pra finalizar aqueles dois pontinhos. E depois a gente faz um laboratório em outro lugar, né? Como todo mundo sabe, né? Infelizmente não tem laboratório no jogo. A sala, laboratório, né? Meu, não consegui entender por que que não tem cozinha. Por que que não tem laboratório. Meu, não faz sentido nenhum não ter essas salas no jogo. Tipo, era uma coisa que era pra tá assim, ó. Um estalar de dedos era pra ter no jogo essa porcaria. Mas os caras não colocam. Parece que é de propósito. Mas beleza, né? Desabafo aí a parte. Vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio. Vamos tentar ajeitar essa porcaria aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí A feelin' way too far